Senhores convidados, agora nós teremos a primeira dança do Cajal. Ter controle sobre o coração, o que será de mim, o que será de você, o que será de nós dois, o que será? Quem sabe o que a vida irá nos merecer? Eu te abro o meu coração e coloco ele na sua mão. Atenção, os padrinhos chamam, os noivos chamam os padrinhos para fazer essa dança com eles. E não, quem sabe como eu hei de saber, como as coisas podem acontecer, se o futuro pode estar guardado na imaginação. O que será de mim? O que será de você? O que será de nós dois? O que será de mim? O que será de você? O que será de nós dois? O que será? O que será de você? 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 O O que será de mim? O que será de você? O que será de nós dois? O que será? O que será de mim? O que será de você? O que será de nós dois? O que será? Quem sabe o que a vida irá nos merecer?